É período de plantar e o custo não está barato. As lavouras de soja e milho necessitam de recursos para serem cultivadas. De acordo com o analista de desenvolvimento técnico da OCEPAR, Salatial Turra, a captação dos recursos do plano safra é maior que o ano passado. A captação dos recursos do plano safra está cada vez mais aquecida. Para a gente ter uma comparação, os três primeiros meses desse ano, quando comparado com o uso dos recursos dos três primeiros meses do plano safra passada, nós temos aí um aumento de em torno de 15%. Ou seja, nesse momento a gente já captou, o país já captou em torno de 115 bilhões de reais, enquanto que no mesmo período do ano passado foi captado 98%. E ainda mais, se a gente fizer uma comparação do total dos recursos disponibilizados esse ano, nós já gastamos, já captamos 33% do total disponibilizado. Ou seja, nós temos aí mais nove meses de plano safra e um terço já foi utilizado aí, já foi captado pelos produtores, pelas cooperativas de modo geral. As cooperativas paranaenses lideram a captação de recursos. Dez bilhões de reais que já foram utilizados pelas cooperativas do âmbito nacional de todo o país, o Paraná já captou 28% desse total. Ou seja, 2,8 bilhões de reais são as cooperativas paranaenses. Poderia ser ainda maior se a taxa de juros fosse mais atrativa e se os custos de produção estivessem mais abaixo, nesse momento principalmente, onde eles estão muito elevados, devido a todas as condições econômicas que nós vivenciamos. Um dos motivos do volume de recursos captados ser maior que a safra anterior é o custo de produção elevado, que demanda mais dinheiro para a compra dos mesmos insumos e garantia que o plano safra traz diante de possíveis frustrações. De modo geral, os produtores necessitam dessa política de crédito para realizar seus investimentos nas suas propriedades rurais. É uma questão de necessidade. Para poder plantar, tem que ter acesso a esses recursos. Justamente. E principalmente para aqueles produtores rurais familiares, onde não tem condição, às vezes, de contratar um seguro privado. Então, eles buscam essas políticas públicas através de Pronaf, onde tem o Proagro, consequentemente, em casos de adversidades climáticas, que não é muito difícil de ocorrer. Uma vez que o ano passado nós estávamos com uma estiagem muito severa e esse ano nós estamos aí com um índice de chuva bastante alto.